Muitos dos ditados e expressões populares são repetidos cotidianamente, mesmo sem fazer nenhum sentido. Isso acontece porque estão errados. É o caso da dica de hoje apresentada pela professora do curso de letras aqui da UPF, Marlete Dietrich. Olá pessoal, sou a professora Marlete do curso de letras da UPF. Trago hoje para vocês mais um ditado popular curioso. Você já deve ter ouvido as pessoas falando o seguinte, é a cara do pai, cuspido e escarrado. Estranho, não é mesmo? Estranho porque, na verdade, esse ditado, quando surgiu, não era bem assim. Se dizia, é a cara do pai, esculpida em Carrara. Carrara é um mármore raro, oriundo da Itália, o que torna, portanto, bem mais elogioso o ditado para o pai em questão. É a língua portuguesa na boca do povo.